Música Vou ligar agora para a Verinha Ela é braba, diz que vira uma arara, tem uma ventona Por isso que o apelido dela é Arara Eu vou falar se ela quer que mude o signo dela Se ela gosta de signo, lhe pra ela, pronto o assunto vai ser Se ela quer mudar o signo, ela é Capricórnio Eu vou ver se ela quer mudar para... A Iris A Iris Lembrando que quer ganhar um Super Playstation 3, ainda dá tempo, vai lá no site Musão.com.br Você diz, o nome do joguinho é sugestão de nome para o novo game do Musão O mais engraçado ganha um Playstation 3, vai lá no site e participe Joguinho do amor Oita, pra pegar um bucho Se pega O signo de câncer é bom? Câncer? Caranguejo? Não, caranguejo não é bom não que anda para trás, não é bom não é bom não É o mesmo do rei Roberto Carlos A Iris É o mesmo do rei Roberto Carlos É o mesmo do rei Roberto Carlos É o mesmo do rei Roberto Carlos Que a senhora não acredita no horóspio, tá querendo mudar o horóspio, não era? Me dá como o que? Não que eu sou aqui do horóspio, aqui da faculdade do signo e eu queria ver nos astros como estava a sua vida Qual é o seu signo, hein Varinha? Capricórnio Ponto, Capricórnio Aí me diga uma coisa, enquanto eu estou lendo aqui nos astros, as coisas estão dando errado para a senhora e a dona Varinha As contas de que? As contas faz parte também do que chega, eu digo as coisas, as coisas na vida da senhora estão dando errado ou não? Não, graças a Deus, só tem uma coisa que está dando errado Ah, então se as coisas não estão dando errado, as coisas estão dando certo, está dizendo aqui no signo Graças a Deus, graças a Deus, está tudo bem, graças a mim, graças a Deus Graças a Deus, né, e os astros? Ei, mas então se está dando tudo certo, por que a senhora está querendo mudar seu signo, então? Eu? Sim Como assim? Quem foi que falou isso? Os astros, que a senhora é Capricórnio com ascendência em Júpiter Quando a lua entra na casa de Saturno, isso significa mudança E a senhora estaria querendo mudar de signo, não é isso? Hum, não, eu quero mudar meu signo não, de jeito nenhum Ah, pois é o que diz nos astros Não tem, não tem mudança não, eu morrei com ele Mas dona Varinha, pela nossa proximidade, que já trabalha com os astros, com os horóscopos A gente tem uma intimidade, está entendendo com eles Assim, se eu for lá, pelo tempo que a gente está junto, quem sabe, né? A senhora gostaria de mudar o signo da senhora, para qual? Diga aí Não, eu não vou mudar não Não vou mudar mesmo, meu signo é esse e vou morrer com ele O motivo de quem? Por que isso aí? Eu que quero saber, estou ligando para isso Por que a senhora está querendo mudar? A gente viu isso nos astros, nos horóscopos da senhora Por que a senhora quer mudar? Não, pois é, por isso que eu estou vendo, não existe motivo Graças a Deus, tudo quanto é meu é controlado E é pelo meu signo, é pelo meu nome, e verdade Não tem erro para meu nome Mas dona Varinha, a senhora segue o signo, acredita no signo, é fiel a ele? Acredito, mas eu como nasci nessa época, tenho que morrer do mesmo jeito que o meu signo, não mudo de jeito nenhum Mas ouve alguma coisa, dona Varinha, se abra comigo, a senhora pode confiar Às vezes acontece alguma coisa, uma coisa íntima, não é uma coisa Muita pessoa, a pessoa não quer desabafar, aconteceu alguma coisa? Não, não, graças a Deus, nunca até agora não ouve nada, graças a Deus Olha, dona Varinha, se a senhora quiser, a gente pode mudar seu signo de capricórnio Para libra, que é uma balança, para a senhora ser mais equilibrada Deus que me livre, não vou mudar de jeito nenhum Vou morrer nesse signo, não tem mudança para ele de jeito nenhum Só quando eu morrer, e assim mesmo, assim Que tempo bateu, nasceu, aí era dezembro, tinha assim, mas eu não mudo Não tem quem mudar, se enganou-se completamente É mesmo? E ninguém mude meu signo, não, peço até por favor Dona Varinha, a senhora tem certeza, né? Eu tenho certeza que o signo é capricórnio Não quero mexer de jeito nenhum, de forma nenhuma Não tem motivo, não há motivo, graças a Deus Então, presente, não há motivo Então, dona Varinha, eu posso cancelar aqui, né? Cancelar o quê? Cancelar aqui o cadastro que a senhora fez para mudar o signo E depois não vai poder mais mudar, não Vai ficar, não, porque eu quero ser de aquário Eu quero ser de peixe Não pode mais mudar, tá ouvindo? Ah, por mim pode cancelar, porque eu não mandei fazer esse cadastro Ah, né? Quem mandou é muito irresponsável Um só criança E quem fez, fez uma maldade muito infeliz Agora, a fim de quebra, eu não tô sabendo Fez e foi infeliz Agora, ainda bem que eu consegui falar com a senhora Pelos astros, o signo, eu consegui o número Porque se não a pessoa fez o cadastro da maldade Ia mudar o signo da senhora pra câncer Que é um caranguejo que anda pra trás Olha isso, eu mudasse Mas não mude Eu peço até por favor Peço por favor, o senhor e qualquer um que estiver aí com intenção Diga que por favor não mude Porque se vir o meu conhecimento Não vai ficar no signo aqui, não Porque eu vou procurar quem mandou mudar Mas não seria melhor pra senhora, dona Varinha, ser de câncer Não mude, não Eu tô limpidinho, por favor, viu? Mas a senhora gosta do seu signo Capricórnio? Do meu signo? Você gosta dele? Claro que eu gosto E na época do meu signo Só posso é gostar Então o que diz aqui de Capricórnio? Que é uma pessoa dedicada É uma pessoa imponente É uma pessoa que gosta de dar opiniões E também ser tratada por apelido É verdade? Eu não tenho Olha, nem apelido eu tenho Você não sabe quem foi que fez isso, não? Sei, quem fez isso foram os astros E eles disseram que se mudar seu signo Você vai ficar um arara Porque tu não é arara, né? É, né? É Eu boto arara no seu signo Bota sua mãe Arara? Não vai botar nada aqui no meu bocão penal Se não tá aí, cuidado pra não beliscar Com o arara beliscar Vai te lascar, nojenta Vai botar aí no teu meio No meu, no teu arara Bota o arara aí, mamãe Pra ele ir Ele é lindo Arara não dá certo, não Bota pelo menos no gavião, né? Rapaz, você vê como é as coisas A mulher querendo mudar pra câncer A mulher só gosta do meu signo Meu signo Eu não vou ligar de novo pra arara, não A mulher querendo ajudar a mudar o signo Talvez ela fiquesse mais famosa, né? Porque a empresária Chica Banho de Poico Ela é de câncer Ai, o Chica Banho de Poico é de câncer? Não sabia, não Quem é desse signo não tem progresso, não Ela sabia, mamãe Que Chica Banho de Poico é de câncer? De câncer Ah, pois por isso tá se acabando tudo dele A fortuna dele O pessoal anda pra trás como caranguês Até mais, no capricônia Ela disse que gosta do quê? Dela? Signo Eu sei nem como é que... Sigo 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 O meu... Ixi Eu não vou ligar de novo Arara, foi uma arara Ela picudinha, picuda Eu chamo o desumo Eu vou mudar o círculo, né? Joga bonita. Uma fera. Deus me livre. Alô? Alô, não. Quem fala? Quem é você? Vocês têm a moda de te perguntar quem fala? O que eu tô falando também? Não, diga você primeiro. Foi você que atendeu. Ô, seu Zé, por favor, se o senhor não tinha que se acupar, eu tenho, viu? Por favor. Ei, tu tá aventando, parece uma arara, né? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tu é igual a sua arara. Minha mãe é sua mãe, pedi. Não, diga isso com o vovó, não, viu? O vovó, não tem. Jurelhão ou o celular. Ela já tá jogada falando do povo, ó. O que você tá falando, esse cachorro? Eu não conheço. Alô? Quem é que fala? Olha quem é. Quem que tá falando? Eu quero falar com a arara. Ela tá onde, hein? Ah, deve estar no... Sua mãe, não? Respeita o mãe. Ah. Ela já tá falando com a mãe da sua avó. Ou da sua mãe. Ou da sua irmã ou da sua filha. Não, cê se decide, me respeite, viu? Ó, e você deixa de ligar, que eu tenho um bina e eu vou gravar aqui e vou levar pro delegado, viu? Seu vagabundo, cê não tem o que fazer, não? Eu não tô fazendo, atrás de arara. Ah, cê tá fazendo o que fazer, seu viado. Tá doido pra se pegar, é? Meu marido tá aqui doido e por um baitola, quer? Cuidado pra ele não trocar você por esse baitola. Meu filho é baitola não, sua vergonha. Não, gente, a sua bruxa. Ele é o bem querido pessoal, doidinho. Você vê aí, diz, meu marido tá doido por um baitola. Ela é uma mulher muito bacana, né? Com o marido doido por um baitô. Entregando o marido, né? Com o baitô. Depois pede, troca ela por um baitô. Tá achando ruim, né? E a gente com o baitô lá, que ele não vai lá dizer... Vai lá, candidato. Como é que vai se eu não tenho uma linda ronda? Candidato, não tem porquê não quer. Passe ainda hoje na concessionária ronda perto da sua casa. Cabe no bolso de qualquer pessoa. Com ela você viaja, sentado, trabalha. Ganha dinheiro, passeia. Adquira sua no concessionário ronda. Sua ronda é sem juros, sem entrada e sem burocracia. Opa! Você chamou de novo aí, ó. Garinho. Arara. Agora jogou bonito. Opa! Opa! Alô! Alô, não. Se eu fale baixo comigo, me respeite. Rapaz, tem que a respeito gosta. Você deve ter algum que está ocupado, tem o que fazer. Alô. Ô, ô, amigo. Eu peço pra ela não ligar mais pra mim, por favor, viu? Vamos ligar aqui. Você tá ligando pra casa direto, certo? Não, eu tô ligando porque eu tô só retornando. Foi ela que ligou pra mim. Você ligou pra ela, não vai retornar, mano? É. Mandou eu retornar pra você, ligou de manhã? Não. É daqui não, meu. Você tá enganado, viu? Ah, meu amigo, que ela é ligar. Eu tô retornando pra falar com a Arara. Não, rapaz. Rapaz, a gente derrubou de Arara aqui não, rapaz. Olha isso, a Arara não tá no viveiro? Não tá no... Ô, meu amigo. Meu amigo, o que é isso, cara? Você fala com a gente que fez isso aí, né? Ah, rapaz, faz direito. Fazer com a porra, rapaz. Então me respeite, tá vendo? Olha, me respeite. Rapaz, vai de Arara, de mulher aqui, rapaz. Mas o que é respeito, meu amigo? Rapaz, Deus do céu, mentiroso. Mentiroso o quê, seu viado? Ó, aqui tem Bina, viu, bichão? Ó, já tá mentindo. Aí não tem Bina, aí tem Arara. Ela tá onde? Olha, pode estar no seu c... A sua mãe não soltou esses maços, b... Deixa que passei atrás pra mim, tá ouvindo? É, gosta de passar a tua do quê, rapaz? Fala embaixo. Fala embaixo o quê, rapaz? Amigo, vamos parar com isso. Eu quero saber onde é que tá Arara, cadê ela? Pode estar no seu c... Não. Não vai atrás da Arara, peço pra ela. Pra você, seu vela da... Meu amigo, você tá desocupado, não tá fazendo nada. Eu peço pra ela aí, vai. Não, tá falando, você tá desocupado que a amiga não tá ficando o que eu fazer. Vai tomar no c... Não vai você, pede, só cumprido. Ah, ele fica mandando... Aqui na minha parte não tem Arara, não tem aí na sua, seu safado. Você é vergonha, seu bandido, seu filho não é ego. Respeita o meu filho, que ele é o bem-querer da humanidade, da população, nós gêmeos. É isso, velho. Acabou por aqui, feche numa pegada de Arara. Quer ouvir novamente? Perdeu com a parte. Quer ouvir o programa, as pegadinhas? Quer ganhar um play, fechou três? Vai lá no site. Por aqui é um c... É um c... É um ojo! É um ojo!